Há um tempo atrás, eu tinha postado esse vídeo, e é isso que surge esse comentário. Diogo Vieira disse, Cocave também é muito bom. Aí eu respondi, oi, eu não conheço o Cocave, mas eu vou dar uma olhada. Obrigado e joinha. Daí ele respondeu, valeu. Então Diogo, obrigado, eu testei o emulador que você me recomendou. E cara, realmente ele é muito bom. Quem quiser baixar, o link vai estar aí abaixo na descrição. E também no comentário fixado. Então, vamos nessa! Então gente, eu já tinha mostrado pra vocês no outro vídeo, o Happy Chicken. Hoje eu vou estar mostrando pra vocês esse emulador aqui, que é o Cocave. Vou clicar aqui nele. Aqui é a tela inicial do Cocave. Aqui vocês podem ver que ele tem um Super Nintendo ali, e um fliperama do outro lado. Mas ele tem mais opções aqui de videogames, gente. Vou colocar aqui em catálogo. Aí tem aqui, ó, do Nintendinho. Tem aqui do Mega Drive. Super Nintendo. E Arcade. Esse de Arcade é legal, que dá pra vocês jogarem alguns jogos no Neo Geo. E aí aqui ele tem os jogos organizados por categorias. Aqui tá escrito em japonês, mas se a gente fosse traduzir, estaria escrito Luta, Arcade, Estratégia, né? Tiro. E essas coisas, tem umas categorias assim, né gente? Mas você também não precisa ir por essas categorias. Que também você pode estar clicando em cima do controle mesmo. Que ele vai abrir aqui as categorias. Aqui tem o Cadillac. E aí clica aqui em Start, né? E aí tem as opções aqui, gente. NetGame, que seria pra jogar com um amigo. E Local Game pra você jogar sozinho. Vocês estão vendo ali que já tá reconhecendo o Xbox 360 Wilders, né? Se eu quisesse colocar mais controles, um celular, alguma coisa, eu clicaria aqui. E aqui mostra as opções, ó. Um celular ali ou outro controle. O controle desse jogo, ele já foi configurado automaticamente. Se eu quiser configurar esse controle de uma maneira diferente, é só tá clicando aqui em Patch Settings. É muito fácil, gente. Porque você vai tá clicando aqui, ó. Em Start, Key Map. Aí ele vai tá escrito ali em cima, ó. Quais são as teclas que você quer reconfigurar, tá vendo? Aparece ali, ó. Eu não vou configurar aqui, que o meu já tá bem configurado até. Então eu vou tá voltando aqui. Aí é só curtir aí. Bom, pessoal. É isso. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Eu vou estar sempre trazendo novidades aqui pra vocês. Se quiser comprar controles USB ou outros acessórios para o seu PC, links abaixo na descrição. Até o próximo vídeo e tchau! Tchau!